Música Eu já comecei com o coronel encarregado do trânsito Aquela BR antiga em frente ao Bradesco Nós temos quatro sinais Todas as vezes a gente tem que parar nos quatro sinais Eu não entendo essa lógica Não existe a onda verde A sugestão é que se faça a onda verde Com um fotossensor que limite a velocidade em 40 km Não sei se vocês já perceberam isso Você tem que parar nos quatro sinais Eu não entendo porque isso Então a sugestão Acaba gerando uma lentidão Que pra mim, no BTD, não é benéfico Você pode até argumentar que o carro andando muito devagar A possibilidade de atropelar alguém é menor Eu vejo que não deve ser assim O fotossensor vai reduzir a velocidade E vai criar uma onda verde em conjunto Vai melhorar um trânsito ali Outra coisa é a questão da colocação de câmeras Pessoal, muitos crimes no Brasil estão sendo descobertos Porque câmeras estão captando a ação dos bandidos Alguém aqui se lembra de um juiz em Sobral Que deu um tiro na cabeça de um dirigido do supermercado? Se não tivesse aquela câmera Como é que você ia saber o que tinha acontecido? Eu acho que o município deveria investir Assim, maciçamente Na colocação de câmeras Em pontos estratégicos Em ruas de grande circulação Que a gente sabe que tem uma frequência de assaltos Você pode não flagrar o camarada assaltando Mas ele tira, leva o carro da pessoa E o carro é visto indo para determinado lugar Eu acho que dá para a gente ir Trabalhando uma linha de atuação na investigação Se nós tivéssemos essas câmeras espalhadas E os comerciantes Evidentemente que tem essas câmeras Ele tem dois de posto Coloca a câmara lá em cima Ele consegue A gente tem como fazer uma linha de investigação Não dá É continuar com o crime de pistolagem Que você não sabe nem como começar a investigar Aí complica Obrigado 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 Obrigado